Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, navegando aqui na sua tela do seu YouTube. Já deixa like, já se inscreve no canal que eu vim mostrar. Olha que fofútil esse kit de copo, um bowl e um pratinho. Eles chamam Kit Lanche Barco Mickey, Kit de Bocadilhos Barco Mickey, que é em espanhol. Ele é muito fofo, ele saiu na campanha 12 de 2021, está sendo um sucesso de venda, está todo mundo adorando, principalmente para aquelas mães que têm uma certa dificuldade em deixar os filhos comerem ou eles não terem essa vontade de comer por não ser atrativo. Então, aqui tem o Mickey, é um copo para você servir o suco, a água, né? Ele vem Mickey Mouse, eu achei a coisa mais fofa, como se ele estivesse aqui na janelinha do barco, né? Estou falando um oi aí para vocês. E tem também o bowl, o bowl eu achei num tamanho bem legal. Se você for servir para uma criança menor, de 2 a 3 anos, facilita para ele estar pegando a comida com a colher, né? Porque ele tem essa borda bem alta. E também para fazer um lanchinho da tarde, uma pipoca, uma bolacha, algumas frutas. E vem esse pratinho aqui. Eu achei o pratinho a coisa mais linda, dá até para servir, né? Na mesa mesmo, eu achei muito legal. Um formato, né? Da proa, do barco. E aqui também dá para dar uma boa refeição, né? De 2 a 3 anos de idade. Para a criança estar desenvolvendo, comer sozinha, adquirindo habilidades aí para estar pegando a comidinha dentro do prato. Eu achei bem divertido. É um presente muito legal. Vale também para brincar na piscina, de repente, né? Para a gente sempre ver mais que uma utilização. E também dá para fazer até um enfeite no quarto, né? Você coloca os lápis aqui no copo e vai ficar bem bonito mesmo. Então, o que vocês acharam? E também tem na versão menina. Eu vou deixar a fotinho passando. Que é a mini, que é em tons de roxo e lilás. Que eu também gosto bastante. Então, vale muito a pena também estar fazendo esse investimento, né? Na alimentação das crianças. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal. A gente está rumo aí a 10 mil. E está faltando pouco. Falta só você mesmo se inscrever. Então, deixa o seu like. Manda para alguém que estava curioso de ver esse produto. Porque a gente vê na revista e não é a mesma coisa quando a gente vê as dimensões na mão da pessoa, né? Como que fica. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo perfumado para todas. Um beijo perfumado para todas.